Você não vai acreditar nisso. O pastor John Lucas causou uma grande repercussão nas redes sociais ao fazer uma acusação grave sobre uma das músicas mais conhecidas da cantora Ivete Sangalo, a música é sorte grande. Segundo o pastor, a música teria uma mensagem oculta que revelaria o amor da cantora pelo diabo, baseada nos versos da canção. Quem foi que caiu do céu? Indaga o pastor sobre a parte a minha sorte grande foi você cair do céu. Poeira, poeira, por que ele levantou poeira quando caiu? A Bíblia diz que ele caiu como um relâmpago, explicou o religioso, referindo-se ao refrão da música que é um dos maiores sucessos do carnaval brasileiro. E ela está dizendo ali que ela ama o diabo, concluiu John Lucas.